Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal Caçadores do Sertão Acabei de chegar na ceva aqui, ó Tô eu e o companheiro aí, ó Aí o bicho bonito Galera, o bichinho bagaçou tudo Bagaçou, acabou com tudo Não tem mais nada, sobrou nada aqui na ceva Vou mostrar pra vocês Já lembrando, quem não tá inscrito no canal, já se inscreve aí Bora dar essa força aí O canalzinho tá crescendo O último vídeo que eu fiz aqui A galera gostou bastante Olha o trem bonito, olha Bagaçou tudo a ceva aqui Bichinho tá bonito, ó Eu fiz o vídeo aqui Enchi o canudo Não tem mais nada Mexeu até ali Sobrou nada Acabou com tudo Olha o trem bonito Tá liso Liso aqui, ó Liso Agora o que eu vou fazer aqui Hoje eu vou ver se eu faço Uma Arapuca Uma Arapucona grandona E eu vou tentar E eu vou tentar Pegar Essa paca Ô Zuruco A tia que tá vindo aqui Eu vou tentar pegar a Arapuca E hoje eu vou mostrar pra vocês Como é que faz isso daí Beleza? Mas quem não tá inscrito, galera Já se inscreve aí no canal Dá essa força pra gente Olha como ficou a ceva Aquele dia tinha milho aqui ainda O que a bichiguinha tá comendo, galera O canudo já era Já vazio tudo de novo Tem mais nada Olha aqui Ó Varrido Varrido Olha Bonita, rapaziada Olha Ó Sobrou nada Sobrou nada Ó Ó o tantinho que tem aqui só Aí, ó Aqui se vir pegar aqui Se vir esperar Fazer a espera A gente pega danada Só que aí eu quero ver Se eu consigo pegar ela diferente Pra tá mostrando pra vocês aí Ou ver se eu faço uma gaiola Ou o que que eu faço Pra tá mostrando a danada aí Olha Ó Ó o carreiro da bichiguenta aqui, ó Ó Ó Tá liso, liso, rapazes Olha a carreira aqui, ó Tá puído, puído Olha Vai pra lá, ó Vai embora lá pra lá o carreiro Olha aqui, ó Olha o milho aqui, ó Olha E ela tá bardeando pertinho da ceva Ó Ali, ó A ceva tá aqui, ó Dá um metro Um metro longe Aí, ó Bardeou tudo Rapaziada, ó E eu não vim fazer a espera aqui ainda Ó Olha aqui, ó Bagassou tudo, rapaziada Olha o trem bonito demais, galera Olha Sobrou nada Peguei só esse daqui Só que sobrou, ó Esse daqui que sobrou aí Que eu vou Eu vou debulhar no chão E vou colocar Na Arapuca Eu vou mostrar pra vocês Onde ela carregou ali também, ó A bichiguenta tá Rapaz do céu Mas tá muendo, muendo Ó Onde ela carregou Começou a carregar milho agora Começou a carregar milho Tem que vir esperar Porque se não esperar A bichiguenta fica velhaca Aí ela começa a carregar pra longe Olha aqui, ó Ó Ó Ó, o puleiro tá ali, ó Ó lá Ó o puleiro ali E a bichiguenta carregou aqui, ó Aqui se tivesse Vim fazer a espera aqui, rapaziada Um trem bonito Que a bichona ia cuspir fogo Então, rapaziada Hoje eu vou fazer o seguinte Eu vou tá mostrando pra vocês Como é que faz Ó aí, ó Ó o puleiro aí Vou girar aí pra esperar Aí ali pra baixo ali Tem um pé de jatobá Eu vou dar uma olhada lá E vou mostrar um pouco pra vocês Hoje eu vou fazer aqui E vou mostrar pra vocês Como que faz Um arapuca Um arapucona grande Robusta mesmo, bichona Pra ver se nós pega Quati Se bater a paca Pegar a paca Os urus Lambu Até cutia Cutia aqui eu acho que não tem Mas se bater, pega Olha A ceva tá moída, rapaziada Até o caroço do abacate Até o caroço do abacate A bichiguenta roeu tudo, ó Aqui, ó Aí, ó Uma amiga aí no canal Falou assim, rapaz Aqui se fosse aqui Na minha região aqui O caroço de abacate Não ia nascer não Olha aí, ó Aqui também não vai nascer, cara Eu falei pra você aí, né Que tem lugar aqui Que ela come Tem lugar que não come E aqui a bichiguinha Também tá comendo, ó Tá arrebentando A ceva inteira, galera Tá bonita a ceva Olha aí, ó Então é isso daí, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o material As madeiras aqui Ó O caro tá lá em cima Vou pegar as madeiras Vou fazer, ó A montagem aqui E já volto aí pra mostrar pra vocês Aí, rapaziada Já peguei as madeiras, né Como eu falei pra vocês Pra fazer a arapuca Ó Peguei bastante O material que eu vou usar Pra ajudar a gravar aqui E aqui, ó Essa daqui é a base da arapuca Ó Isso vai ser o tamanho Grandona Aqui, ó Amarrei O arame aqui E esse daqui Que eu amarrei aqui, ó E eu amarro Lá naquela ponta Aí eu amarro aqui E amarro na outra ponta Aí eu tranço, né Faço um X, ó Formou um X Ó Ó Formado o X Aí agora eu vou colocar aqui O celular no tripé Pra me colocar aqui E ajudar a gravar Aí aqui agora, rapaziada É o seguinte Vai trançando A madeira Aqui assim, ó A gente vai achando o tamanho das madeiras Certo E o tamanho da arapuca A gente quer fazer No meu caso Eu quero fazer bem grande Pra ver se a gente pega aí Até a faca na arapuca Então agora é só ir transformando a madeira Aqui assim Colocando aqui Colocando aqui Vou mostrar um pouco Eu vou dar uma pausada no vídeo Quando estiver pronto Eu volto de novo O vídeo não fica muito comprido Lembrando Aqui É uma armadilha de sobrevivência Então você pode Eu tô fazendo com arame Aqui Mas você pode tá fazendo Aqui Não dá nada Posso ir firme Forte Ele aguenta A montagem dela é rápida Bem rápida Aqui de fazer Eu vou testar O chão dele Tá ventando bastante Então se tiver algum barulho Aí De vento Tá Até pra fazer espera Se vocês for fazer Tem sério Vai fazer espera Se tiver ventando Não adianta Porque você não vai escutar A pata chegando Né Se o vento A gente consegue escutar A pata chegando Então atrapalha bastante Já vai pegando seu mapa É rápido Depois que eu pegou As madeirinhas É rápido Pra fazer Pra montar Ela é rapidinho Vou colocar o facão aqui Pra não descer O bom da armadilha Que é uma coisa Que você faz Armou Ela vai trabalhar Pra você sozinho Enquanto você pode Tá fazendo outra coisa Se você quiser É numa situação De sobrevivência Você arma o Arapuca E vai atrás De outro De água Comigo Enquanto o Arapuca Trabalha pra você Como é rápido Pra montar Que você pega as madeiras Muito rápido Conforme você vai colocando as madeiras Você vai dar uma apertada Nela Eu vou deixar Deixa aí nos comentários Qual bicho Que vocês já pegaram Se você já pegaram A Arapuca Qual bicho Que vocês já pegaram arapuca. Vou dar só uma pausinha aqui pra pegar mais um pouco de madeira. Já que eu volto aí, eu vou botar a arapuca pronta já. Só pra mostrar pra vocês e pra gente fazer o sistema do gatilho. Aí rapaziada, tá aí a arapuca. Eu acabei de fazer e já armei pra vocês poderem ver. Olha como que ficou. Isso daqui é pra pegar bicho maior aí, passarinho grande. Não sabe pegar a danada da paca aí. Olha aí. Olha o sisteminha do gatilho aqui. Eu faço diferente. Marrei aqui, pãozinho ali, gatilho aqui, né. Tá aí embaixo, olha como é que ficou. Como é pra pegar bicho maior aí, eu não coloco muita madeirinha não. Eu vou estar desarmando ela aí pra vocês poderem ver. Aí o bicho vem aqui, ó. Ó. Esse daqui que tá o gatilho. Pronto. Desarmou. Aí nesse caso já tava pego aí. Olha aí como é que ficou a arapuca. Ó. Bem feito. Eu acho que ficou bem explicado aí o jeito que faz, né. Ficou difícil de entender. Se vocês entenderam, gostaram da ideia, comenta aí. Deixa nos comentários aí embaixo. E se tem alguma outra ideia que vocês queiram tá sabendo aí, só comentar aí embaixo aí que eu vou tá trazendo aqui pra vocês em vídeo. Tudo explicado, passo a passo. Ó. Viu no começo que eu falei que formava o X? Ó. Ela forma o X certinho ali em cima. Ó. Tudo bem... Bem preso. Não ficou nada frouxo, ó. Tá bem preso mesmo. Aí aqui eu vou tá armando. Vou deixar armado. E eu vou ver o que que vai pegar. Mas eu vou... Primeiro eu vou mostrar de novo a serva pra vocês. Aqui ó a bagaceira que a bichiguinha tá deixou. Ficou bonita, rapaziada. Bonita a serva. Olha. Não tem mais nada. Acabou com tudo. Ontem tem um carocinho de abacate lá que eu acho que ela não achou ainda. E aí ó. Espera lá em cima. Olha o bilho ali. Colocando na alapuca. Olha a alapuca. Esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Comentem aí. Deixem aquele joinha. Deixem o joinha aí. Compartilhem com os amigos. Vou ajudar o canal a crescer aí. Porque esse canal aqui eu vou tá trazendo bastante novidade pra vocês. E eu vou tá mostrando as servas aí. Como é que as bichiguetas tá. Ó. Tudo limpo, rapaziada. Limpou bastante a serva aí, ó. Ali, ó. Ó. Ali é onde ela já começou a limpar. Limpou tudo, tudo. Ao girar lá em cima lá. Lá. Aí aqui eu vou tá armando a alapuca. E eu vou mostrar ela armada pra vocês de novo. Beleza? Aí. A alapuca tá armada já. Já coloquei um pouco de milho lá, ó. Ó. Sisteminha. Tudo pronto. Agora é só deixar ela armada aí na sepa. Aí se eu... Vamos ver se eu venho mais tarde pra ver algum resultado aí. Ou eu venho no outro dia. No dia seguinte, amanhã, né. Tá mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse daí foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Fiquem com Deus.